Fala torcedor, confira 5 meias e atacantes que estarão livre no mercado de graça, e o Fortaleza está de olho para reforçar o elenco, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder as últimas notícias do Fortaleza. Faltando um pouco menos de dois meses para o fim da temporada tricolor, o Fortaleza já monta seu planejamento para 2023, alguns jogadores possuem contrato firmado com o Leão para 2023 ou compra acertada, como o caso do volante Zé Ellison. Mas antes de continuar, já deixe seu like neste vídeo, para você ficar por dentro de tudo o que acontece com o Leão. Além dos reforços caseiros, vemos alguns atacantes e meias que estarão disponíveis sem custos no mercado em 2023, são eles. Brian Bullo, 26 anos, equatoriano, centroavante, atualmente jogando no Santos, soma 54 jogos, 10 gols, e duas assistências. Paulinho, ponta, 22 anos, atualmente no Bayern Leverkusen, temporada até aqui somou 31 jogos, 4 gols marcados, e duas assistências. Igor Gomes, meia, 23 anos, clube atual São Paulo, na temporada atual somou até aqui 50 jogos, 1 gol, e deu 4 assistências. Augustinho Almendra, meia, 22 anos, argentino, clube atual Boca Juniors, até aqui soma 35 jogos, 4 gols, e duas assistências. Matias Rojas, meia, 26 anos, paraguaio, clube atual Racing, soma 26 jogos, 4 gols, e 4 assistências. Qual desses jogadores seria uma boa contratação para o Fortaleza? Seu comentário é muito importante para o tricolor, e até o próximo vídeo.